Hora da verdade Oh my god, véi Olha aqui, nada Essas deltas eu vou usar pra caramba Essas deltas, tipo assim, é simplesmente muito incrível Caraca, olha como tá o Odds, véi Tem dois caras aqui Morreu Morreu o outro Não é aqui que tava o Midas, hein Caraca, tem uma missão que você tem que fazer, ó O Midas saiu daqui, tudo Ele tem um card de reviver aqui, dourado Matei, matei Nossa Mano, ele é o de Adds, a arma do Adds Deixa eu ver agora, é que a safe tava vindo Aí eu fiquei em trem de desespero Ele tem a corrente dele, né Eu matei o Adds, matei pessoas, eu tenho poder suficiente pra me transformar Vem aqui se transformar, ó As caveronas, tudo Nossa, olha que incrível Tá isso aqui, véi Como tá esse Adds? Mano, esse Adds tá perfeito Ah, é o bot, beleza Ah, é a pijama, véi Pra quem não sabe, eu tenho um amor pra essa skin Mas, infelizmente, foi de bem Vídeo completo